E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão bem? Hoje nós vamos falar sobre os três ensaios, vou falar sobre isso aqui, os três ensaios sobre a sexualidade do Sigmund Freud. É o Compendio 7, onde ele fala também de um caso de histeria. E hoje eu resolvi explicar isso porque tem muitas pessoas solicitando aqui no canal de YouTube, muitas pessoas solicitando como que é construído a personalidade à luz da psicanálise. E eu resolvi postar sobre isso para atender uma demanda. Primeira coisa que eu queria esclarecer com vocês, que vocês não podem nunca esquecer, a importância que existe de um pai e de uma mãe na figura dos seres humanos. Como que é importante o ser humano quando nasce da barriga da mãe ou da barriga da adoção? Porque o nascimento, seja da barriga da mãe ou seja da barriga da adoção, ele é simbólico e verdadeiro e único. E o ser humano nasce por uma família. Todas as vezes que o ser humano nasce por uma família, algo muito simbólico vem acometendo esse ser humano. E esse ser humano que é um bebezinho, nós humanos somos os únicos seres que nós precisamos de outros para poder continuar a espécie. Os animais irracionais não precisam da proteção, do cuidado para poder sobreviver. E nós humanos, animais racionais, precisamos de outro para cuidar da gente, para a nossa espécie continuar existindo. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos entender, no primeiro momento quando a gente nasce, a libido nosso, a libido é algo que tem dentro do ser humano e muitas pessoas confundem libido com aspecto sexual genital. E a libido não. O ser humano ele tem desejos no corpo e ele tem a libido ora concentrada na boca, ora na produção dos esfínctres e ora no falo. Então essas são as fases anteriores à fase da construção da genital. Então vamos entender, todo ser humano ele nasce com a libido concentrada na boca. No primeiro momento ele tem o prazer de sugar, depois ele tem o prazer de morder. Então até dois anos nós damos o nome de fase oral. Fase oral é aquela fase que o bebê ele leva tudo à boca e ele quer sentir um prazer porque a libido dele está concentrada na boca. Até sete anos, até a fase genital, vamos botar até a fase genital, genital é a fase quando o ser humano entra na puberdade. Vamos botar 12 anos só para a gente entender. Todo o prazer do ser humano é concentrado para ele mesmo. Então esse prazer na oralidade, na fase oral, tem a ver com o que? Você pegar aquele prazer do bico da mãe, da chupeta, da mamadeira e você tem um prazer. Não um prazer sexual igual do adulto, mas um prazer concentrado no infante, no bebê. E depois da fase oral, nós temos a fase anal. Fixações da fase oral vão fazer com que o adulto seja um adulto fixado na oralidade. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Deixa eu explicar a fase dos esfínctres, da produção dos esfínctres. Que vai de dois a três anos. Que o ser humano ele produz aquele esfínctre. Ele vai ter o controle e vai ter a liberalidade. Dentro dele ele tem reter e liberar. De dois a três anos é a fase que o ser humano vai estar administrando a fase anal. Primeiro fase oral, fase anal e depois a fase fálica. Vou explicar fixações na fase oral, fixação na fase anal, para entrar na constituição da fase fálica. Fase oral. Ser humano que não foi bem elaborado na fase oral, ele fica com vontade de comer demais, falar demais, de modê tampinha de caneta, de mascar chiclete. Porque o prazer dele ficou concentrado aqui na boca. No segundo aspecto das fases, que é na fase anal, fixações na fase anal. As pessoas ficam com obsessão, compulsão. Pode vir a desenvolver no futuro o troque, transtorno obsessivo-compulsivo. Para a psicanálise, todas as vezes que você tem dificuldade com o dinheiro, é associado o dinheiro às fezes. Isso foi Freud que falou, não fui eu. Então, as fezes para a psicanálise tem muito a ver com o dinheiro. Então, é o reter e o liberar. E a gente percebe que as pessoas têm muita dificuldade no intestino, com prisão de ventre, ou solto demais, que é a colite retrocerativa, que é uma doença autoimune. A gente percebe que muitas vezes, quando a gente está no processo de análise com as pessoas, a gente vê que na fase anal, lá de dois a três anos, não houve uma elaboração correta da libido na fase anal, e ele ficou fixado nessa idade. Uma pergunta que me fizeram, que eu falei anteriormente, que o hipocampo, as memórias são construídas, você só tem lembranças depois dos cinco anos. Porque antes dos cinco anos, o hipocampo ainda não está construído. Mas tem as memórias falsas. O que é memória falsa? Aquilo de tanto falar, o ser humano acredita que aconteceu. Isso que se chama memórias falsas. São as memórias instituídas. Hoje a gente tem a síndrome de alienação parental, que já saiu da psicologia e foi para o campo do direito. Quantos pais, quantas mães alienam o genitor contrário, para poder fixar aquele ser humano no afeto dela. Para punir o pai, para punir a mãe, ele institui memórias falsas. Isso chama memórias falsas. Terceira fase é a fase fálica, que é aquela triangulação. O filho, o pai e a mãe. Eu queria fazer um apelo para vocês. Se vocês pensam em ter filhos, pense na importância que é ter um pai, a figura do pai na família. Pai no sentido função paterna, daquele vai exercer a função paterna. Hoje eu percebo que muitos jovens, que estão com mais de 25 anos, estão tendo muitas dificuldades, porque a função paterna saiu de dentro de casa. Aquela função de gerar superego, de gerar moral, aquele que faz o corte da castração na fase fálica. E muitos jovens, hoje em dia, estão com buracos enormes, porque o pai não foi aquele pai maravilhoso que deveria ter sido. E aí eles ficam com aquele buraco emocional e que nada supri eles. E a gente está vivendo uma era de dependência, seja das drogas ilícitas, seja das drogas ilícitas, seja dessas várias compulsões que nós estamos vivendo. Nós nunca estivemos tão compulsivos e tão obsessivos como nós estamos. Nunca o ser humano sofreu tanto emocionalmente como hoje em dia, que eu percebo através dos meus pacientes, sejam eles jovens, meia-idade ou terceira idade, ou quarta idade, enfim, dos meus pacientes. Quando o ser humano entra na fase fálica, ele está ali de 3 a 5 anos, ele olha para o órgão genital dele, o menino olha para o órgão genital dele, e ele olha da menina e ele vê que alguém tirou da menina. Então ele fica com aquele medo de ter a castração, de ser castrado. E aí a mãe, ela tem que aproximar esse filho do pai para poder gerar nesse ser humano a figura do superego, porque o declínio do complexo de édipo, desse apego ao genitor, é a constituição do superego. Essa explicação, ela está toda aqui nesse compêndio, compêndio 7 do Freud. Se você quiser ler, aprender, ele está todo aqui, num caso de histeria e 3 ensaios sobre a sexualidade, de 1901 a 1905, que Freud escreveu sobre isso. Então, é a triangulação. A mãe, ela tem que chamar o pai para a relação. A mãe tem que chamar o pai, seja ela tendo filha ou filho, porque esse menino e essa menina tem que ter um relacionamento com essa função paterna, para que possa ser estabelecido na cabecinha da criança valores para ele não ficar com tanta angústia, com tanta vazio emocional quando crescer. E a gente percebe que a ausência de um homem numa família, hoje eu vejo várias pessoas tendo produções independentes e não tão preocupadas com essa constituição do pai. E em nome do pai, o Lacan falou muito sobre isso. O Jack Lacan, que foi um contemporâneo do Freud, falou muito sobre isso. E hoje a gente percebe que a mulher fale, que aquela mulher que quer deter o poder sobre o filho, ela quer o filho só para ela, que afinal de contas o filho é uma produção dela, né? Ela quer aquele filho só para ela e ela acaba não colocando uma figura parental na cabeça desse ser humano menino ou ser humano menina. Quantas vezes ela está mal com o relacionamento no casamento e ela acaba passando para o filho essa decepção que ela tem com aquele parceiro que ela que escolheu, que ela que decidiu ter ele e ela acaba falando mal, falando, destruindo essa figura. Porque o filho, ele precisa, seja o filho, seja a filha, ele precisa de ter essa figura de pai bem estabelecida. Ele tem que ter admiração pelo pai, ele tem que ser igual ao pai, ele tem que ter uma vontade de construir uma vida igual esse pai construiu. Então, hoje a gente vê esse número assustador de aumento de questões emocionais mal resolvidas e a gente vê que é por causa dessa triangulação. A triangulação do pai, do filho e da mãe. A mãe, ela até três anos, o filho e a filha fica próximo demais dela. Mas de três anos até cinco, botando essa idade da fase fálica, tem que declinar o complexo de édipo. Porque o complexo de édipo, lá da mitologia grega, quando Freud pega, é a jocasta que se enamora do édipo e o laio dá a ele, joga na floresta, porque o oráculo revelou que ele ia ser morto pelo filho. E aí depois ele dá, coloca na floresta, o édipo é amarrado pelas pernas, alguém acha ele, dá o nome de édipo, porque ele estava com os pés inchados. Isso lá da mitologia grega. E aí, num caminho depois, quando eles crescem, o édipo mata o laio e ele vai para a cidade. Descifra o enigma e casa com a jocasta. Aí o Freud, quando estava estudando a psicanálise, ele leu isso. E o engraçado é que o Freud nasceu em uma família onde a mãe dele tinha uma diferença de idade do pai, a Amália e do Jacob, de 20 anos. Então o Freud teve um distanciamento emocional muito grande do Jacob e Freud. E quando o Jacob morre, o Freud estava com 40 anos, e o Freud começou a sonhar e ter lembranças desse pai, que, na verdade, o pai não era nada daquilo que ele construiu na cabeça dele. Então daí nasce a psicanálise, nasce através dessa interpretação de vários sonhos do Freud. Então, todas as vezes que o complexo de édipo não declina, o ser humano não institui o valor moral, o valor ético dentro dele. Para a psicanálise, na teoria estrutural, nós damos o nome de teoria da estrutura do cérebro, da personalidade, que é o idio-ego-super-ego. Então nós precisamos, como pais, como mães, fazer com que os nossos filhos deixem de ficar fixados no complexo de édipo, seja com nós mães ou seja com nós pais, para poder gerar seres humanos mais saudáveis. Hoje nós falamos sobre as três formas de entender oral, anal e fálica, complexo de édipo, declínio no complexo de édipo, instituição do superego. Todas as vezes que o superego não é instituído, o ser humano vai ter muitos buracos emocionais. Ele não vai conseguir ser um ser humano feliz na vida. Então a minha dica de hoje é, perceba seu filho, olhe para o seu filho, não tenha aquele amor tão narcisista de pensar só em você, no seu sofrimento. Pensa que o bebê humano é o único que precisa, demais, da figura do pai e da mãe para cuidar deles. Se você não tem desejo de ter filhos, não tenha, porque o ser humano precisa de um amor altruísta, de um amor de renúncia, para ele ser um ser humano mais maduro para a vida. Se você não tem essa capacidade, é melhor você se abster de ser pai, ser mãe e curte a sua vida. Eu acho que esse mito de maternidade é um mito que destrói muitas mulheres, que elas acabam tendo filho por causa do mito. E o amor é algo que é aprendido, não é inato, você tem que aprender a amar. Porque nós nascemos com o id, que é o inato, que é o instinto às impulsões. Então desenvolva o amor, tenha amor pelas pessoas, seja uma pessoa altruísta. E espero que você possa colocar em prática isso na sua vida e ser um ser humano que ama mais as pessoas ao seu redor. E quanto mais amor a gente tiver, mais o mundo vai estar melhor. Não um amor de troca, não um amor de erotização, mas um amor de afeto. E aí quando o ser humano entra com 12 anos, ele deixa de ter o amor para ele e ele começa a ter o amor voltado para o outro. Quantas pessoas hoje em dia ainda estão com o amor voltado só para elas, elas não conseguem se relacionar com o outro. E aí a gente diz que emocionalmente esse ser humano está com menos de 12 anos, porque ele não consegue ainda fazer aquele amor de altruísmo. E isso que se chama narcisismo, quando o amor está voltado para você. Você só consegue amar os outros quando o amor está voltado para o outro. e ele começa na fase genital, quando ele deixa de amar a ele mesmo e passa a amar outras pessoas, aí passa a se relacionar. Que o amor é voltado mais para o outro. Então, essa é a teoria do Freud, dos três ensaios da sexualidade, de uma forma bem simplista. Mas se você tem curiosidade, leia o compêndio 7 do Freud. Esse é o volume 7 da edição da Imago, se você tem vontade. Espero que tenha valido a pena, espero que você goste do nosso canal, espero que eu esteja atendendo as suas demandas. Fiquem com Deus, curta nosso canal e espero que você um dia possa se tornar o meu aluno aqui no Espírito Santo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.